Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Então Maria disse A minha alma engrandece o Senhor E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva Doravante as gerações me chamarão bem-aventurado Minhas irmãs, meus irmãos Nós encontramos hoje Nossa Senhora cantando esse belo cântico Que é o Magnífica Maria é bem-aventurada porque Deus fez grandes coisas por ela Portanto, nós não tenhamos medo de louvar Maria De agradecer a Deus porque Ele nos deu uma mãe tão boa Foi o próprio Deus que nos deu Maria como mãe E disse que nós devemos honrá-la Chamando-a de bem-aventurada Amém 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 Amém